Nenhuma lição não havia lugar na escola Pensaram que poderiam me fazer perder Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ilê aí A alma não tem cor, homenagem ao grande mestre Milton Santos Sou Ingrid Teixeira, aluno da escola estadual Doutora Antônio Alcônia Meios Neves, Olímpia São Paulo É o maior prazer, bom pra mim, bom pra você Estou de olho aberto